Eita! A minha voz pode subir um pouquinho só mas é o que eu queria aqui E 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 a BRATATATO MÁERA E O PANTO DE A BASIRES Só que eu olho pra mim ó E, 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 a, a, só, e, 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 beleza? Só um pouquinho agora. E, 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 beleza? A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 de John Lennon aqui? Pode ser, vamos lá. O que é isso? 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 Eu sei que tem gente que gosta, né? Eu sei que tem, né? Você é um, né? Meu cabelo é de estudo Seu, seu gostinho Eu sei que tem gente que gosta Não, não, não Não, não, não Eu sou eu 軽 Fre snacks Não, não despide Mal 别 jago Tudo quanto Que пятゲ seen Eu Eu O Mal 便 Que Assim É O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?